e seguro de pessoas. Monitor. Boa noite, amigos, já bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira e ontem, né? O reencontro do Renato com o Grêmio e o Flamengo, olha, aplicando uma goleada histórica e definindo a sua classificação. Aqui o Grêmio vem numa situação complicada em termos de campeonato brasileiro e agora a Copa do Brasil, onde o Grêmio apostava também, chegar ao título, saber se consequências terá esta derrota, esta goleada que sofreu o Grêmio, agora na sequência do campeonato brasileiro. Bom, o Internacional, que já há algum tempo fora dessas competições, Copa do Brasil, Libertadores da América, fica aí uma semana de treinamentos, tem semanas cheias de treinamentos. O Inter que pega o Atlético-Goianense agora no próximo final de semana e aí para definir ainda quem será o substituto lindoso, já que ele tinha acertado o time desde aquela vitória, goleada também, mesmo score de ontem, 4x0, diante do Flamengo. Então, o Aguirre busca exatamente o substituto do Lindoso. E agora sim, a dupla Grenal, olha, serão só um jogo. O Grêmio vai cumprir a tabela no dia 15. E olha, estranho até que dia 15, segundo jogo, jogo da volta contra o Flamengo, dia do aniversário do Grêmio. Bom, mas é a dupla Grenal, né? E agora os dois apenas em campeonato brasileiro. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Clarionet, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo. em todas as plataformas de tag, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo com os nossos Dois Toques, mas não só com os nossos Dois Toques, sim com toda a programação da RDC. Essa emissora completou aí, há poucos dias atrás, três anos no ar, né? Essa emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo, através das plataformas de tag. Eu só vou ser editar a RDC TV Digital e assiste a qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram é da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, e especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é nossa área, Masal, 68 anos, nossa força e tradição, GBOX, que é o Seguro e Proteção para a Sua Família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 108 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nossos Dois Toques também para a Senai, sempre com aquela mensagem importante para você. Preste atenção, mas essa é a mensagem do Senai. Procurando uma consultoria para ajudar a sua empresa a crescer, consulte o Senai, e confie em quem tem experiência em inovação. Soluções Senai, tecnologia e inovação, por especialistas. Falando em especialistas, nossos especialistas de hoje, Caco da Mota, Ângelo Garbaschi e Ronaldo Napoleão. Começar pelo Ronaldo Napoleão, né? Tem sido um crítico ferrenho ao Grêmio, desde o Renato, passando também agora. Hoje, certamente, ele vai ter mais razões e motivos. Mas como é que dá para definir essa devota de ontem, esse reencontro do Renato com o Grêmio, com o Filipão, dá para definir como um fiasco, uma vergonha, Napoleão? Boa noite, Cadu. Querido Ângelo. Boa noite. Querido Caco. Boa noite. É o seguinte, não tem outro nome, o segundo tempo não tem outro nome, é um fiasco. O segundo tempo, um fiasco. Nós, a gente foi com toda boa vontade, sem nem, eu tenho certeza, 90% da torcida, sem nenhuma esperança de algo maior. Nossa meta é não ir para a segunda divisão, é o único campeonato que o Grêmio pode ganhar esse ano, poderia ganhar esse ano, se comprovou isso ontem. Ocorre que o Grêmio, no primeiro tempo, jogou um bom futebol, não um belo futebol, porque o Grêmio, com esse time, não tem como jogar um belo futebol. O belo futebol do Grêmio terminou em 2017, e depois não veio mais. jogou um bom futebol, jogou um bom futebol dentro das possibilidades atuais e dentro das condições dele. Mas, isso nos deu uma esperança. Qual é a esperança? De que nós pudéssemos, efetivamente, ganhar o jogo. Aí, vem algo a colaborar com essa vontade, com esse anseio, que foi a expulsão do jogador do Flamengo. Ou seja, o Flamengo jogou com 10 homens, passou a jogar com 10 homens desde o final do primeiro tempo e, mais ainda, o Grêmio estava jogando mais do que o Flamengo, inacreditavelmente, mais do que o Flamengo. Bem, aí, o que nós todos, torcedores do Grêmio, esperávamos? Bom, o Grêmio vai entrar para o segundo tempo e vai fazer uma blitz contra o Flamengo, aliás, como fizeram no início do jogo. Bem, inacreditavelmente, repito, aconteceu o inverso. O Flamengo, com 10 homens, começou em cima do Grêmio. Começou em cima do Grêmio. Com uma modificação, com duas modificações do Renato, simplesmente, atrofiou o Grêmio. Era como se o Grêmio não tivesse comandante, não se sabe exatamente o que o Luiz Felipe disse no intervalo do jogo, ou não foi entendido, ou não disse nada, ou não foi entendido. Bem, ou achou de uma forma incrivelmente equivocada que o Grêmio iria simplesmente, por ter um jogador a mais, amassar o Flamengo. Ao contrário, o Grêmio foi totalmente envolvido nos 45 minutos por um time com 10 jogadores ok, com muito mais técnico que o time do Grêmio, com jogadores muito melhores, mas o Grêmio não teve reação, gente. E aí, tudo bem, o Grêmio tomou o primeiro gol, Caco, está bem, bem, agora, vamos reagir, vamos reagir. Aí, o Flamengo, com a colaboração inestimável do nosso grande técnico, Luiz Felipe Scolari, com a colaboração inestimável dele, começou a nos dar um baile tático, pois ele foi empilhando os jogadores, tanto é que o Grêmio, a partir do meio do segundo tempo em diante, era uma confusão generalizada, não era nada, não era um time de futebol. Não adianta um técnico vir ao final do jogo. quando o repórter pergunta a ele, Luiz Felipe, o que você mais se surpreendeu? Foi com o primeiro tempo do Grêmio ou com o segundo tempo? Aí o Luiz Felipe, no alto da sua extrema sabedoria, diz assim, com os dois tempos. Não, é algo inacreditável. Não, não, ele não tinha razão coisa nenhuma, sabe por quê? Porque se ele se surpreendeu com o Grêmio do primeiro tempo, é que ele não acredita que o Grêmio consiga jogar como jogou no primeiro tempo. Bom, então o que ele está fazendo lá? Eu acho que ele não estava errado. Eu acho que ele quis dizer que no primeiro tempo o Grêmio foi acima do que ele esperava. Não, mas para aí. Ele foi tão bem que ele nem esperava. Não, espalha um pouquinho. Você não vive pedindo o Grêmio? Não, não, é que cada vez sabe o que é? É que isso aconteceu. Não, é que isso, sabe o que é, Caco? Nos últimos dois anos do Renato, eu me acostumei a ouvir isso, sempre tinha uma explicação para aquilo que o Renato não explicava. O Renato não explicava nada e a explicação para a não explicação dele era a seguinte, não, ele preserva o seu grupo. e o Grêmio afundando. Não, ele preserva o seu grupo. Bem, agora, começou com o Filipão. Sempre tem uma interpretação ao Filipão, ao Filipão. Não, gente. Mas ele assumiu que errou. diferente do Renato. mas para aí. Diferente do Renato. Não, mas para aí, o que é que ele diz? Ele sabe que ele é bom. Não, ele diz aquilo que todo técnico diz. Ele diz assim, eu sou o comandante, eu sou o responsável. No fundo, no fundo. tem técnico que não diz isso. Tem técnico que bota para o jogador. Está muito parecido até com o 7x1, não o placar. Mas gente, para um pouquinho. Ele abriu demais e percebeu isso. Ele sabe que ele fez isso. Eu quero que ele se torne responsável, mas eu quero que ele compreenda de uma vez por todas os erros de escolha dele iniciais e os erros terríveis dele no meio do... Vamos lá. Mas que erros? Tu acabou de elogiar o primeiro tempo porque o primeiro tempo foi um presente. Mas se ele não tem banco, se ele não tem, ele não tem. Mas para um pouquinho. O Grêmio está... Ele não bota. Para um pouquinho. Alguns jogadores ele não pode botar. Bom, só bom. Ele não pode botar. Então vamos lá. Então não vamos botar essa culpa nele. Mas eu não... Essa culpa ele não tem. Então isso é culpa da direção. Não é. Mas só um pouquinho, Napoleão, para você não falar sozinho. Esse Luiz Fernando, que foi o responsável lá pelo pênalti depois, esse é um jogador que o Grêmio pagou meio milhão de reais o ano retrasado. O Grêmio viu que não tinha condições. E isso foi um pedido do Renato. Aí o Grêmio renovou esse ano e pagou mais meio milhão de reais para ficar com ele a pedido. Só um pouquinho, Napoleão. A pedido do Renato. Então, isso é erro da direção. O Grêmio não tem... Mas há alguma dúvida... Não, vamos botar tudo para cima do Filipe. Mas há alguma dúvida que nos últimos tempos, que nos últimos tempos, especialmente nos dois últimos anos, houve um descalabro total em contratações. não, não há. Não, não há. O que todo mundo espera, o que eu espero, o que a torcida do Grêmio espera, é que o Grêmio não vá realmente para a segunda divisão. E eu acredito piamente nisso, porque o Grêmio não tem jogadores para ir para a segunda divisão. mas é importante que nós não cheguemos lá. Lá adiante, Caco. Que nós não cheguemos lá adiante. E aí a gente esqueça de tudo o que está acontecendo e continuem estes jogadores. Vai lá o São Luiz Fernando, faz um gol salvador, aí a gente vai ficar. Só um pouquinho, o Grêmio está... Só um pouquinho. Tu não reformou, o Grêmio, a direção está consciente que precisa reformular o grupo. Chegaram dois novos reforços aí. O Grêmio sabe, só que tu não vai reformular o time da noite para o dia. Isso é um projeto que tu faz até para o ano que vem. Não tem nem legalmente tu tem como tu quer tirar todo mundo e botar todo mundo. Não. Se houver erros, a direção vai ter que concentrar. Agora, sobre o jogo de ontem, vamos lá. Vamos fazer algumas colocações que tu fizesse, tá? Primeiro, o Grêmio não perdeu o jogo no intervalo do jogo. Não perdeu. O Grêmio veio com a mesma esquemarização lá. O Grêmio foi superior, perdeu oportunidades, igual no início da partida. O Grêmio teve oportunidade de sair vencendo. Foi melhor. Foi melhor. Quando é que o Grêmio passou a temporada? Aí veio para o segundo tempo com o João Isla expulso com 10. O Grêmio, até o gol do Flamengo, estava jogando de gol para igual. Não é verdade. Não, não, não. Não é verdade. Não, não, não. Não é verdade. Não sei quem é que tu quer desagradar. Não, não, não. Não é verdade. Pode entrar no debate também, né? Claro. Os erros, os erros, a partir do... Só um pouquinho. A partir do primeiro gol, a partir do primeiro gol, aí o Filipão errou. Não é verdade. Aí o Filipão errou. Porque aí ele quis. Ou seja, mudou, tirou dois volantes, botou o meia, botou um centro-avante. E aí sim. Aí deu oportunidade. Eu espero que o cara agora recolhe a verdade. Algumas coisas eu concordo. Não, não é verdade. E outra coisa, outra coisa. Depois tu fala, ninguém faz modificação para errar. Ninguém faz modificação para errar. Aí é brincadeira. O importante é assim, o jogo, na terça-feira eu já tinha falado, o jogo para o Grêmio em relação ao Brasileiro não tinha importância nenhuma. Não tem que levar em conta o resultado, o estado anímico, isso aí tem que zerar. Eu achei de positivo, o primeiro tempo do Grêmio. Demonstrou que se o Grêmio tiver com aquela escalação e daquela forma, ele pode enfrentar qualquer adversário. Até porque ele poderia ter saído no primeiro tempo ganhando o do Flamengo. Não é à toa que o Isla foi expulso. Agora, ficou claro que falta qualidade. Porque, ah, quase que o Alisson faz o gol, quase que não sei o quê. Porque falta qualidade. Na hora do detalhe, falta a qualidade. mas o Grêmio teve até mais posse de bola no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, no início do segundo tempo, com um... Me perdoa. O quê? Nós tivemos a mesma... 49% contra 50... O Grêmio teve mais chutes agora. Não permite eu falar, mas eu vou te... Não, mas eu vou te... É que talvez você não tenha entendido. O Grêmio teve no primeiro tempo em algum momento até mais posse de bola. Até pra quem tava vendo na Globo, apareceu. 54 a 46. Depois, o Flamengo passou. No final, ficou 50 a 50. Mas em algum momento do jogo... O Borja teve situação de gol no início do jogo. Teve o Alisson. Então tá, conclui. Vocês fazem uma tese muito grande. Vamos lá. O cara falou 15 minutos. Eu tô falando há 13 aqui. Eu sou o gremista daqui. Eu posso falar. Tá, então eu vou resumir. Na verdade, é o seguinte. Faltou qualidade. No segundo tempo, pro Felipão mexer o mais. Eu acredito que ele enxergou. Mas logo que começou o segundo tempo, a postura do Grêmio me chamou a atenção. Ele começou recuado. E com os três volantes. Ali é que tinha que ter mudado. Antes de sofrer o gol. Às vezes... Talvez até no intervalo. Porque tu tem um jogador a menos. O adversário tem um jogador a menos. Então vai pra cima. Mas não faz duas mudanças ao mesmo tempo ou no meio de campo. Não abre o time daquele jeito. Abre um. Tiga o Lucas Silva. Bota o garoto. Bota o Jean-Pierre. Bota um atacante. Agora, depois começou a acumular mudanças e abriu o time do Grêmio. Isso foi muito complicado. E uma perda que foi importante pro Grêmio no primeiro tempo, bem mais do que a perda do Bruno Henrique, por incrível que pareça, foi ele que quase fez o primeiro gol do Flamengo, foi a perda do Douglas Costa pelo Ferreira ainda sem ritmo. Foi ali que, e quando entrou o Michael, aí é que o Flamengo começou com velocidade a dominar o jogo. Olha aqui, eu vou começar uma coisa em primeiro lugar. Até aqui, eu levei livre o Luiz Felipe Scolari. Mas eu quero te dizer o seguinte, a partir de um certo momento do segundo tempo, a partir de um certo momento do segundo tempo, o Scolari me lembrou o Scolari da seleção brasileira. Exato. Aquele do 7 a 0. Então, 7 a 1. Voltou a ser o Scolari. Agora eu quero te dizer... Mas ele errou, ele assumiu o erro. Tá bem que ele assumiu, agora eu vou te dizer uma coisa. Contra a Alemanha, ele fez a mesma coisa. Abriu demais o time. Eu vou te dizer uma coisa, vou te dizer uma coisa. Seria muito difícil o Grêmio passar do Flamengo, ou mesmo que o Grêmio fizesse um placar escasso aqui, lá no Maracanã. Isso é outra coisa, isso é outra coisa. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. O Luiz Felipe, não independente do Flamengo estar com 10, com 9 ou com 8, o Luiz Felipe Scolari não deveria abrir o meio de campo do Grêmio. Sabe como é que ele deveria? Ele deveria jogar humilde e tentar uma única bola. Porque o Grêmio, o Flamengo, é 80 vezes superior ao Grêmio. Ele queria se meter de pato a danço. Eu não entendo vocês. A inferioridade do Grêmio em relação ao Flamengo é patente, Cadu. Então faltou, sabe o que, Cadu? Faltou humildade. Sabe de uma coisa? Vamos jogar com um time pequeno e vamos fechar e vamos jogar Eu não entendo vocês. Aí vocês vêm aqui e dizem, não, mas o Grêmio tem que jogar mais adiantado, o Grêmio tem que sair, o Grêmio tem... Não, parou um pouquinho. Não, não. Aí está a prova. Ele não faz isso e quando fez, tá aí, mostrou pra vocês. Olha, aqui eu vou te dizer uma coisa. O Filipão quis fazer uma coisa que o time do Grêmio não tem condições de fazer. O time do Grêmio, hoje em dia, não pode jogar avançado, ir pra cima do adversário. Ele surpreendeu no primeiro tempo jogando de igual pra igual. Agora, no segundo tempo, ele deveria especular o contra-ataque. E eu vou te dizer o seguinte, não que sejam as mil maravilhas, mas a saída do Thiago Santos e do Lucas abriu o meio de campo. Acabou. E o Flamengo, com 10 jogadores em campo, o Renato, deu um banho tático no Luiz Felipe Scolari e agora, tu diz que eu sou o cara de sentenciar, agora eu tô sentenciando. Agora pode ser sentenciado. O Luiz Felipe Scolari já era. Deu. Encerra, cara. É fácil de chegar e dizer isso aqui. Eu tô sofrendo crítica aqui, só um pouquinho, eu tô sofrendo crítica aqui de um tal de Dante Maestro, que eu nem sei quem é. Cadu, qual é a tua? O Grêmio te paga ou tu é a boa? Isso tu vai responder no processo me chamando que eu recebo. Isso tu vai ter que provar. Espera que tu vai receber um processo. E burro não. Porque eu não analiso pela doentia de torcedor. Tu é um torcedor. Eu não analiso dessa maneira. Eu analiso com a razão. Agora, é muito fácil chegar aqui e todo mundo criticar. Porque o Filipão é isso, como o seu anjo tá fazendo. Isso é um respeito a carreira do profissional. Acabou, encerrou. Não. Ele errou. Ele errou. Ele mesmo. Ou seja, ele mesmo reconheceu o seu erro. Ele não vai mais repetir. Mas só me diz uma coisa. É pra fazer seleção de crítica aqui. Não. Se é pra fazer seleção de crítica, diz antes do programa. Não, não. E aí... Não, não. A crítica, ela pode existir. Aliás... A crítica, ela pode existir. Não, não. Aliás, todo e qualquer... Jamais eu faria alguma crítica pessoal a alguém. Jamais. Jamais. Eu acho o Luiz Felipe um mau técnico. Qual é o problema? Fazer essa crítica. O Luiz Felipe é um mau cidadão? É um cidadão sem... Não. Falando com profissional. Não. Falando do profissional. Acho o Luiz Felipe um mau técnico. técnico ultrapassado, superado. Pronto. Mas é um cidadão de absoluto respeito. Ninguém está falando da pessoa. Não, mas... Mas é que... Ah, mas vem aqui criticar o técnico e a desrespeito ao profissional. Não, não. Não. Eu não estou dizendo isso. Me perdoe. Eu não disse isso. Eu não disse isso. O que nós... O que nós queremos dizer e voltando ao que o Caco falou, qual era a nossa grande preocupação, Cadu? Grande preocupação. na torcida gramista era o seguinte. Nós, a Copa do Brasil não é o mais importante para nós. Não era mesmo. Eu fui ver esse jogo de sangue doce. Grande parte da torcida... Nós não queríamos. Era justamente a questão anímica que se referiu para o Caco. Nós tomarmos uma agolhada e que fosse tão feio. Estava ótimo nós ficarmos resguardados, respeitando o Flamengo que é muito mais time que o Grêmio hoje. Nós já fomos muito mais time que o Flamengo. Agora hoje... Tu quer me dizer que não poderia vencer o Flamengo? Claro que poderia vencer. Poderíamos. O Internacional vencer o Flamengo. Só que dentro de uma partida, Napoleão, uma partida tem 90 minutos e dentro de uma partida existem várias partidas. Existem várias partidas. O Grêmio teve o primeiro tempo. O Grêmio... Nós tínhamos 11 contra 10 num campo pesado. O Flamengo iria cansar. Nós simplesmente entregamos o jogo num momento que para o Grêmio era importante. Se o Grêmio... Olha, eu ouço dizer se o Grêmio empata o jogo de ontem. Se o Grêmio empata o jogo de ontem. E continua indo bem no brasileiro. Nós chegaríamos daqui há duas semanas quando é o próximo jogo... Essa é a questão. O Flamengo assustou. Não, o Flamengo assustou. O Grêmio... O que aconteceu? O que aconteceu? Com as mudanças infelizes que o técnico fez. O Grêmio foi eliminado. O Grêmio foi eliminado. Mas não é nenhum problema do Grêmio ser eliminado. É ser eliminado daquela forma que animicamente faz um retrocesso. Mais do que isso. Qual foi? É isso a crítica. Não, não, não. O Filipão foi bem claro. A prioridade do Grêmio é o campeonato brasileiro. E é. Pela situação que o Grêmio está. É o campeonato brasileiro sair dessa zona. Evidente que querer o título todos os querem. Talvez. Mas a prioridade... É isso que eu não consegui falar. A prioridade é... Agora, essa é a consequência. A grande consequência. Claro, se perdesse para o Ozef, tu ia vivo para lá. A grande consequência, a grande preocupação agora é saber... Só um pouquinho, Cacá. É o estado anímico. Psicologicamente, como é que o grupo... Eu vejo... Me parece que esse grupo do Grêmio, psicologicamente, ele é baixo. Aí é que é o problema. Isso foi o que o Felipão disse ontem. Foi o que o Marcos... Ou seja, trabalhar agora com a cabeça dos grupos para que esta goleada não tenha consequências exatamente no momento que o Grêmio estava melhorando no campeonato brasileiro. Embora se tornasse competições diferentes. Eu podia ter evitado isso. Dá licença, Napoleão. Eu podia ter evitado isso. Napoleão, faltou estratégia. Porque vamos dizer o seguinte. Qual é o campeonato Grêmio? O campeonato Grêmio é não ir para a segunda divisão. Esse é o objetivo fundamental. Então, qual é o objetivo fundamental? Para que isso? Olha aqui. Olha aqui. Na posição do treinador. Nós temos um time inferior, muito inferior a Flamengo. Mas a gente sabe, Garbásco. Deixa eu terminar, Cadu. Nós temos um time inferior a Flamengo. Então, sabe de uma coisa? Vamos ser humilde. Vamos jogar como time inferior e se perder de pouco, já está muito bom. Agora vai entrar contra o Corinthians desmoralizado. Mas não é isso que ele está fazendo no campeonato brasileiro? Não. Agora na Copa do Brasil, Cadu, ele errou. Mas vem cá. Vamos de novo. Ele está jogando. Ele diz assim. Eu não quero desempenho. Vamos lá. Eu não quero desempenho no campeonato brasileiro. Eu quero ponto. Eu quero ponto. Eu quero sair dessa situação. Eu quero raio para o teu adversário. aí vocês vêm aqui e dizem. Não, o Grêmio tem que jogar. Sai um pouco. O Grêmio tem que adiantar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Quando é que eu vou poder falar que você está dizendo que a gente diz uma coisa? Deixa eu concluir. Se ele tem essa possibilidade de ver isto numa competição que para ele se ficar fora não mude, ele pensa assim. Tu é um amiguinho do Felipão? Não, não é isso. Ele tirou. Olha aqui. Ele tirou os dois caras do meio de campo. Para de essa mania dizer que eu sou amiguinho. Cada um vem de uma maneira. Mas tu está estranho. Mas tu está estranho. O cara comete o marcar no segundo tempo e ouve bem. Ele botou um cara que mal está conseguindo caminhar em campo e ele botou para articular o meio de campo o Diego. Mas eu não estou dizendo que ele não errou. Ele errou. Ele reconheceu. Então para. Não, para o quê? Para o quê? Foi uma mancada homérica porque o Grêmio chega contra o Corinthians que o campeonato é contra o Corinthians contra fulano de tal. Ele chega desmoralizado. Está bom. Desmoralizado. E o seu Felipe é o culpado e ele, assim como ele errou na seleção brasileira ele levou sete e ontem ele deixou de levar oito. Então o senhor com 500 anos de carreira deve saber ou ouvir o que eles dizem. Quando ganham, ganham todos. Quando perdem, então perdem todos. Não, vem com essa história. A gente não sabe. Vamos ver os lances de ontem. Vamos ver os lances de ontem. Que brincadeira. Vamos ver os lances de ontem. Olha o Grêmio no início do jogo que teve a possibilidade. Eu só preciso dizer para que falasse que a gente defende isso. Eu sou defensor do Grêmio. Olha ali. O Grêmio é o início do... Fazer isso aí. Isso aí é o que o Grêmio fez. Ele não estava aberto. É isso que tem que fazer. Esse é o futebol. Não é para ficar... Tu pode ficar fechado. O Grêmio foi o Grêmio no início. Tu tem que jogar fechado, mas tu tem velocidade, Vila Sante, um bom jogador, fazendo boas jogadas. O Grêmio chega. Entendeu? Não é para jogar retrancado, tu pode ficar, mas tu tem que atacar. Vila Sante, bom jogador. Muito bom. E gostei do menino... Com capaz. Com capaz é bom também. Com capaz. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar os... Olha aí. Os lances são os melhores. É só o Grêmio atacando. Olha só. Mas quem é que diz o Godrari? Não, mas o futebol é assim. Não, mas falta qualidade. O futebol... Ah, bom. Na cara do gol, os caras ganham gol. Mas quem é que não sabe que tem falta qualidade? Não, mas se é para tu simplesmente... É isso que fala. Se é para tu simplesmente... Se é para tu simplesmente ter uma posição contrária a todos os convidados, bom, aí... Os dois melhores lances são esses aí. O do Bruno Henrique Eu não vejo aqui. É que você chega aqui e arrebenta com tudo. Para vocês é até arrasada. Para vocês é até arrasada. Não falei isso, Cadu. Não, tudo não. Mas o Garbaccio é até arrasada. Eu considero o seguinte, que às vezes até uma goleada mexe com os brilhos dos jogadores para o brasileiro. Se eles fizerem a leitura do primeiro tempo, não tem que levar em conta esse jogo. Eu falei isso na terça-feira. Esse jogo não vale nada em termos de brasileiro. Tá, mas apaga isso aí. Para aí, todo mundo é homem, ninguém é guri dentro do Grêmio. O Garbaccio não vai falar nada. Tem Kahneman, tem Jeromel, tem os caras experientes ali. Tem que parar com essa choradeira também, né? Porra, para isso. Um pouquinho. O Garbaccio não vai falar mais nada. O Filipão... Tem um baita de um goleiro aí. O Filipão foi uma maravilha de treinador antes, no segundo tempo. Não, ninguém está dizendo que ele... Garbaccio, eu acho que não... Ele disse que ele errou. Ele, ele... Ele esculhambou tudo. Ele esculhambou tudo e o Grêmio deixou de levar seis ou sete. Mas ele assumiu. Ele disse, eu sou o culpado. Ele vai falar depois. Não, quem é que seria o culpado? Seria eu, o Napoleão? Não, é ele mesmo. Ele é regiamente... Ele, o jogador de direção. Tá, então tu diz que eu sentencio. Eu sentencio sim. Pra mim, o Filipão já está ficando ultrapassado. É fácil, é fácil. Se já não ultrapassou. É fácil. Olha aí, ó. Não, é fácil. Olha o Grêmio no final do jogo... No final, primeiro tempo, dá bola na trave. Não, é no final do primeiro tempo. Não, é isso que nós estamos falando. Final do primeiro tempo. Não, não, é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da mancada dele no segundo tempo. Isso é no segundo tempo. Isso é logo depois do gol sofrido, Cabrinho. O que foi que eu falei? Logo a fonte do gol. O Carrara do quê? Não, mas aí é demais. Mas eu... Não, não, eu espero que nos mostre aqui. Não, não, então tu está surdo ou tu não... Eu disse... Depois que tu falou meia hora, eu disse, vamos analisar. Eu disse, o Grêmio no primeiro tempo foi melhor. O Grêmio, até o gol do Flamengo, foi melhor. Olha que o Grêmio está aberto. Até o gol do Flamengo foi melhor. Olha ali a facilidade. Totalmente aberto. Esse aí já era pra ter saído um gol. Tá bom, se era pra sair, os do Grêmio também eram pra ter saído. Não é, que aí tinha que ter feito a leitura. A gente estava vendo o jogo desesperado no Twitter. Fecha o Grêmio, fecha, vai, toma. Bota um volante de novo. Chega o Darlan, faz a hora. Caco, não sei se tu ouviu o que eu falei no último programa, segunda-feira. Eu disse assim, e até a torcida do Grêmio levou pra um certo aspecto de ironia. Que ia ser goleado. Não, eu disse assim, se eu me chamo Cortez ou Diego Barbosa, eu peço... Não é Diego, é Diogo. Pra começar, fala certo. Não é Diego, é Diogo. Diogo, Barbosa. Então, eu peço rescisão de contrato, porque estão deslocando um lateral direito pra lateral, direita pra lateral esquerda, e ele ontem foi um furo. Levou bola nas costas. Foi um furo, levou bola nas costas. Esse primeiro golo, ele estava completamente fora de posição. Então, o seu Rafinha é um furo. Se o Grêmio tivesse possibilidade de rescindir esse cara, tem que mandar embora. Não é fácil você chegar aqui e dizer rescinde. Tu vai pagar? Tu vai pagar? Pra rescindir, tem que pagar todo o contrato. Não, o Grêmio vai pagar. É fácil chegar aqui e falar. É muito fácil. É muito fácil. Olha, quando ele quis voltar pro Brasil, por que o Flamengo não quis de volta? Bom, isso é outra coisa. Se contratou errado, é outra coisa. Então, contratou errado, para. Imagina se o Grêmio reage como a gente tá reagindo em relação ao goleado. Tem que ter tranquilidade. Tem que ter tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Tem que esquecer esse jogo. É verdade. Tem que ter tranquilidade. Tem que zerar isso aí. Esquece. Pega isso. Aquela raiva que o Filipão... É verdade tudo isso. É verdade. Mas pare um pouquinho. Tu vai exigir de uma torcida ferida. Não, não, não. Torcida é... Não, tu vai exigir da torcida... Claro que não. Eu sou conselheiro. Eu sou conselheiro e tudo. E eu... Não, não. Vê bem. Tu vai exigir de uma torcida ferida, sofrida como o Estado do Grêmio. Sofrida como o Estado do Grêmio. Perfeitamente. Que ela tenha... Neste... Não. Ela tem que reagir... Não tem que apedrejar ninguém. Não tem que ofender ninguém. Nada, nada, nada disso. Agora, é evidente que nós esperamos que lá dentro se tenha serenidade. Mas nos últimos tempos, infelizmente, com todos os jogadores experientes que o Grêmio tem, nós não estamos vendo serenidade. Tanto é verdade que nas próprias entrevistas, tanto de técnico, quanto de jogadores, quanto de dirigentes, falam, sabe em quê? Em preocupação, falta de serenidade e tal. Porque o momento é ruim, os resultados não vêm. Por exemplo, eu esperava, por exemplo, que um jogador como o Kahneman, que é um jogador vitorioso, mais de 30 anos, mais experiente, impossível, pudesse jogar e levar com a experiência dele todo um ânimo para os jogadores. Ao contrário, o Kahneman nunca esteve jogando tão mal. Nunca esteve tão mal. Todo o time, o Kahneman, ouve o que o Filipão fala e reconhece seus erros e ele assume que ele foi o culpado. Total, fui eu que escalei, fui eu que substituí. Se existe alguém culpado, sou eu, em princípio sou eu. É normal, sou o treinador, faço as minhas escolhas, bem ou mal, mas as faço. E penso o jogo e penso em alguns momentos de colocar esse ou aquele para mudar uma situação de jogo. Se às vezes dá certo, é ótimo. Se às vezes não dá, fazer o quê? Eu sou o treinador, assumo total responsabilidade. Essa questão, aí se ele não toma atitude, aí venho aqui e critico que ele não tomou. Ah, ele tinha que ter feito isso, tinha que ter tomado atitude. Aí se ele tomou, errou. Ele está reconhecendo que errou. Mas não dá para criticar, Kahneman. Mas claro que pode, mas porra, Marinquedo, que não pode criticar, Angelo. Claro, eu estou criticando, eu estou criticando. O que é o absurdo, que a gente está um pouco abismado, é que teve uma coletiva que ele fala no final do jogo, eu até falei, ó, no final do jogo é meio óbvio isso. Ninguém vai se atirar no final do jogo para tomar o gol que tomou de São Paulo. Ah, vocês querem aí que coloquem os jogadores lá na frente? Aí eu coloco, tomo o gol de São Paulo. Mas daí no Flamengo ele tira dois no meio de campo. Ele abre um rombo no meio de campo. Mas errou dobrado, ele errou dobrado. Se ele tivesse errado pela metade, tirado um volante, tentado dar uma beliscadinha. Vamos lá, vamos botar algumas opiniões. Ele abriu, vem, Flamengo. Ele chamou, vem, pode vir. Poxa, avisa. Vamos botar, deixa eu botar o telespectador, o internauta, que eu gosto de fazer o programa também. Eles fazem junto, né? Aí o Fernando Soma, desculpa, o Fernando Soma, ele faz uma análise aqui e diz o seguinte. Cadu, boa noite. O Felipão arriscou no momento que achava que poderia ganhar. Mas os limites do elenco, com a falta de entrosamento no meio, pra frente e abertura do time, deu no que deu. Correu o risco e perdeu. Aí ele faz aí um... Garbássio parece o Pedro Ernesto. Crucifica todo mundo. Isso é verdade. Pra crucificar é com ele mesmo, Fernando Soma. O Thiago Bittencourt, em relação também, responde ao Garbássio. O Garbássio, Rafinha, teve bons lances no primeiro tempo. Enquanto jogava o lado do Douglas Costa. E é verdade. Quando o Douglas saiu, realmente, né? O Grêmio sentiu. Com a entrada do Ferreirinha, que nem ganhava um lance homem a homem e nem apoiava a marcação, só fez o que aconteceu. O Ferreirinha não voltou, vinha de lesão, não voltou pra ajudar. Agora... Que lesão, Garbássio? Você tá mais do que recuperar de lesão. O Ferreirinha entrou com o teu dobro das costas e se machucou. O Ferreirinha entrou com o teu dobro das costas e se machucou. O Ferreirinha entrou com o teu dobro das costas e se machucou. Ele teve uma lesão séria no final. O Ferreirinha fez essa palhaçada toda com o Grêmio. Botou o Grêmio na justiça. Depois não... Aí disse que tava sendo vendido. Não depositaram o dinheiro. Aí defendeu o Ferreirinha. Que isso? Agora o telespectador tá pedindo um auxiliar de lateral esquerdo pro Rafinha. Olha, eu vou te contar uma coisa. O Rafinha veio pro Grêmio com o pedido do Renato. O Renato, bom treinador, mas entulhou uma porção de coisa dentro do Grêmio. Agora não vamos dizer que o Renato... Mas muita contratação foi pedido do Renato trazendo esses caras de fim de carreira. Por isso que grande parte do elenco do Grêmio é composto de cavalo cansado. Ou seja, o que é o cavalo cansado? É aqueles que já deram, que tinha que dar... Não, mas olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mas o Grêmio no primeiro dia tinha um time mais jovem que o Flamengo. Por favor, o Rafinha perdeu a posição no Grêmio e o Rafinha veio pro lateral direita. Perdeu a posição pra um rapaz que, aliás, agiu muito mal. Foi bem, ó. Agiu muito, tava desesperado. Isso mostra o emocional do grupo. Mas é um grande jogador. Isso mostra o emocional do grupo. Não, mas é um grande jogador. Então o Rafinha perdeu a posição pro Wanderson. Mas, por favor, toda a torcida do Grêmio é 100%. Ninguém aguentava mais. Nem Cortes, nem Diogo Barbosa. E o Rafinha, não, o Rafinha entrou no último jogo e fez um bom jogo. Mas ele foi um furo agora. E no primeiro tempo... Agrabasco, o time tá desorganizado, não pôde querer individualizar. E no primeiro tempo ontem fez um bom jogo. Bom, então o time tá desorganizado, ninguém erra, Cadu. Fez um bom jogo. Todos erram. Nós, ontem, ontem, o Dom das Costas, não sei se ajudado pelo conjunto, que tava bem no primeiro tempo, fez, tava fazendo... Tava indo bem. Tava indo bem. No coletivo, não individualmente. Infelizmente. Não individualmente, mas bem no coletivo. Tava bem, tava bem mesmo. Infelizmente, se lesionou, que é a grande preocupação do Dom das Costas. E o Ferreirinha entrou, mais uma vez, não é só por causa da lesão. Ele já vinha jogando mal. Entrou muito mal. Não conseguiu jogar. Claro que isso prejudicou. Claro que isso prejudicou. O Alisson, que eu tanto critico, a torcida do Grêmio. Foi o primeiro tempo. Tanto critico. Jogou um belo primeiro tempo. Não vai ser... Foi o destaque do primeiro tempo. ...definitivo pro Grêmio. E por que que entrou? Mas quem entrou, gente, quem entrou, entrou muito mal. Há jogadores que não dá mais. A torcida perde a paciência. Não é questão de pegar e dizer... De ir atrás, implicar com os caras, provocar. Não. Mas há dois jogadores que não estão em condições de, pelo menos agora, entrar. Que é aquele rapaz Léo Ferreira e Luiz Fernando. Se houvesse torcida hoje na arena, eles são um desastre. Quem tá fora vê isso. Só me explica uma coisa. Quem tá fora vê isso. Quem tá lá dentro não vê isso. É isso? Não vê. É que não tem opção. Tu tem que mexer no time. Não, é claro. Não tem opção. Não tem opção. Por exemplo... Por exemplo, saiu Douglas Costa. O Grêmio perdeu o meio campo. Mas já se sabe. Já se sabe. Mas o Grêmio criticou dois jogadores de ataque. Vamos ver. Quem entraria no lugar do Douglas Costa? Tinha que ser o Ferreirinha. Não, não, não. Tá mal. Vamos ver. Eu não critiquei o cara do Ferreirinha. Eu tô dizendo que o Ferreirinha está ainda muito mal. Isso o Filipe Pão não errou. Não tem o que fazer. Mas já era o cara pra entrar. Eu colocaria o Ferreirinha também. Mas, infelizmente, para o time do Grêmio, caiu o Grêmio de rendimento. Por tudo que o Ferreirinha foi... Por quem saiu não. Por tudo que o Ferreirinha foi... Esse foi um dos erros da direção. É integrar o Ferreirinha. Tem contrato? Fica treinando lá em Eldorado, fica treinando separado. Botou na justiça, fez toda essa lambança. E a direção acabou. Tá aí, ó. Essa é a resposta. E vamos combinar uma coisa. O Ferreirinha só foi no Campeonato Gaúcho. Foi só no Campeonato Gaúcho. Vamos ver a opinião da direção, né? O Marcos Herman explicando e falando sobre a derrota. Se encara com realismo. A Copa do Brasil se tornou praticamente inviável. Nós temos que encarar isso. E dessa forma, no meu ponto de vista. E temos que encarar o Campeonato Brasileiro como antes mesmo já estávamos encarando. Com absoluta prioridade. Temos dito isso. Para as razões óbvias. Eu acho que o nosso grande desafio agora, nesses três dias que faltam até a hora do jogo com o Corinthians, é recuperar o anímico. É lembrar que nós fizemos quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro bons, onde ganhamos três deles. E lembrar que nós fizemos um primeiro tempo hoje muito bom. Muito bom. Segundo tempo, terrível. Mas o primeiro tempo muito bom. Então, nós sabemos fazer o certo. Nós temos que incutir isso no pessoal, que eles não tenham dúvida disso. Esse é o nosso desafio nesses três dias, é não deixar o anímico cair, é não deixar o pessoal desanimar, é não deixar o pessoal acreditar em si próprio. Eu reitero, nós temos um bom elenco e nós podemos praticar um bom futebol. E isso tem acontecido, exceção feita nos últimos 45 minutos. E foram realmente abaixo da crítica. Não tenha dúvida que essa é a questão agora. Trabalhar com o anímico, com o psicológico do grupo, que evidentemente não tem como não sentir uma derrota dessa por 4 a 0, mesmo sendo competições diferentes, exatamente no momento que tu vinha subindo, saindo do Grêmio, que pode sair, sim, na rodada final de semana, combinação de resultados, uma vitória, e enfrentam o Corinthians, né? Como ele joga no sábado, ele já pode sair no jogo de sábado. É, já pode dormir fora. Não precisa ter a saciedade. Só não perder esse jogo, jogar bem, jogar fechado, como o Grêmio tem jogado. E eu repito, eu não defendo que o Grêmio tenha que atacar e se atirar. Dá nisso. Humildade. O próprio Corinthians é um time que também joga reativo, né? O Corinthians não vai se atirar pra cima do Grêmio com tudo também. Então tem que tomar cuidado. Tem que reforçar o meio de campo, tem que fazer análise. Tem jogos que o Rafinha pode até jogar na lateral esquerda, não vejo problema, mas tem jogos que talvez tenha que ser o Cortes, que é mais marcador. Tem outros jogos que tem que fazer esse tipo de análise, tem que ser feito. É uma lenda. O Cortes foi mais marcador, mas é uma lenda. Mas é o que tem. Ele faz o que tem. Não está jogando nada. Não, mas para aí. Porque senão fica ruim. Toda vez que sai o Cortes... Ou bota três zagueiros, cria alguma coisa. E entra alguém... Coloca três zagueiros. Coloca um zagueiro na lateral. Não, e outra coisa que é um negócio inexplicável. Joga o Rafinha e no banco fica dois na lateral esquerda. Vamos ver o Renato falando sobre o reencontro, né? A volta dele na arena, agora com o Flamengo, pelo Flamengo, né? E sobre o jogo. Um sentimento bem diferente, né? Porque eu fiquei aqui durante quase cinco anos, na minha última passagem. E não é que eu vim enfrentar o Grêmio agora, um ano depois. Praticamente três meses depois, então. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho por esse grupo, por essa torcida. Mas eu falei, durante a semana do jogo, que eu sou um profissional. Profissional onde eu ia procurar juntamente com o meu grupo. Consegui um bom resultado aqui em Porto Alegre, diante do Grêmio. Porque a gente pudesse jogar mais tranquilo lá no Maracanã. Nós conseguimos. Eu concordo que no primeiro tempo a gente não esteve tão bem. Até porque o Grêmio iniciou a partida muito bem. E nós tínhamos dois jogadores com cartão amarelo. Depois nós perdemos também o Isla. Então, estava um jogo muito perigoso para a gente. O que foi falado no vestiário, o que foi corrigido, são coisas minhas e do grupo. Eu vou ficar aqui falando e outros treinadores vão vir, outros adversários vão escutar. Então, é aquilo que eu falei. Eu acho que o mais importante de tudo foi a conversa que eu tive com o meu grupo. Mas isso fica entre a gente, dentro de quatro paredes do vestiário. O futebol é assim, né? O Renato mexeu bem. E aí o resultado veio. E falaram bem no intervalo. Nem poderia ser diferente. Duas diferenças. O Renato mexeu muito bem. E o Filipe mexeu muito mal. O futebol é assim. O futebol é assim. O futebol é isso. Bom, certo também. E aí você sai super satisfeito de se levar o seu carro para fazer a revisão na casa dos pneus. 60 anos de qualidade lá que é o local para você fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados. Aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus. Além de outros serviços, geometria, balanceamento, inspeção, troca de óleo, freios, tudo isso, você tem lá na casa dos pneus. Está aí o endereço, Avenida Ceará 1055. Mas nesse momento, segurança, tranquilidade, ganha tempo, agende sua ida até a casa dos pneus. 51, código de L33424245. Nossos dois toques também para a Sanar Farmácio, que é o novo jeito de cuidar. Lá você sempre encontra aquelas promoções, aquelas ofertas, tanto na área de medicação, quanto na área de perfumaria. Para você conferir, vai ter uma Sanar mais perto de você ou acesse o site que está aí, sanarfarmácio.com.br. Onde tem Sanar, ou melhor, onde tem saúde, tem Sanar. Repetindo, onde tem saúde, tem Sanar. Nossos dois toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, de acesso financeiro e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está aí no Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. E tem agora, nesse final de semana, um jogo de seis pontos com o Paraná. Está fora ali da zona de rebaixamento, mas é importante que com o Paraná, jogo de seis pontos, se afasta mais com o resultado positivo, se afastando mais ainda da zona. O São José é o primeiro ali, antes dos dois que caem. Então, com três pontos de diferença. Então, uma vitória vai deixar o São José numa situação bem mais confortável aí na tabela de classificação. Rápido intervalo, mensagem dos nossos patrocinadores. Voltamos depois, falando do Internacional. Já voltamos. Rápido intervalo, mensagem dos nossos patrocinadores. Kia Sportage, design, esportividade, desempenho, economia, conforto, segurança, conectividade, espaço interno num teto solar panorâmico. Tudo isso você encontra na Kia Sportage. Kia Samotos, Avenida Ceará 370 e Avenida Ipiranga 8127. Estar seguro é o primeiro passo para sentir-se bem. É por isso que há mais de 100 anos, o GBUX trabalha para proteger você e a sua família. Estamos sempre prontos para cuidar do futuro de quem você ama, em qualquer lugar do Brasil. Aproveite a segurança dos planos Vida GBUX, as vantagens da rede de convênios e viva com mais tranquilidade, sabendo que para tudo ficar bem, existe o GBUX, a proteção certa para a sua família. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. O crédito é imediato e portabilidade com condições e portabilidade com condições e portabilidade com condições e portabilidade com condições. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no Estado do Rio Grande do Sul. Aumenta a captação de clientes e faturamentos através do Convênio Liberal, Empresarial e Social VIP. Faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas. Convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Aumenta a captação de clientes e portabilidade com condições e portabilidade com condições e portabilidade com condições. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Stinger, o esportivo da marca Kia. De 0 a 100 em 3.9 segundos. Motor V6 biturbo 370 CVs. Conforto para 5 passageiros com porta-mala. Este carro do sonho encontra na Kia Samotos. Avenida Ceará 370, Avenida Ipiranga 8127. Stinger, Kia Samotos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você acompanha nos canais 24 e 524 da Clarionet. Para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você editar em DC TV digital. Nosso Dois Toques de hoje com Caco da Mota, Anjo Garbasky e Ronaldo Napoleão. Nosso Dois Toques para Baidob. Lá você tem tudo na linha automotiva que você possa precisar, você possa imaginar. O pessoal do interior tem o site. Está aí na tela. www.baidob.com.br E o pessoal do interior, o site. E o pessoal de Porto Alegre, grande Porto Alegre. Dois endereços. Pejamim, custa 1315, aqui na Coação Pedro. E da Avenida Ipiranga 5800. O telefone está aí na tela para você, nesse momento, também agendar. Só indo até uma das lojas da Baidob. Para deixar o seu carro, que é um brilho, que é um espelho total. Então, lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, lavagem 5 estrelas. Atendimento diário, se não tem tempo durante a semana, pode ser no sábado, domingo, feriado. São mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas. Aquele atendimento VIP, deixa o seu carro, vai buscar ou espera. Aquele atendimento VIP lá, toda a equipe lá, o pessoal da lavagem 5 estrelas. Aqui em Porto Alegre, na Avenida Anilopes. Olha só, uma das casas mais famosas, não só do Brasil, mas no mundo, é o Gruta Azul Club. Uma casa que Porto Alegre tem de melhor da noite. Um ambiente com requinte, luxo e prazer. Um restaurante internacional. O melhor da noite passa pelo Gruta Azul Club. Lá você pode ter noites inesquecíveis. Nessa casa que é uma casa conhecida mundialmente. Nesse momento até, nessa temporada, até com sorteios surpresas que estão acontecendo lá no Gruta Azul Club. Está aí o endereço, o telefone para você curtir a noite e ter noites inesquecíveis no Gruta Azul Club. Olha só, o Luciano Zaque, dirigente do Internacional, uma das viagens pela Europa que ele teve. E aí ele esteve lá e um europeu chegou para ele e... Ah, eu sou de Porto Alegre, viajando com o Internacional. Eu sou de Porto Alegre. Como é que está lá o Gruta Azul Club? Olha o que é o Gruta Azul Club. Quando eu recebo visita de empresários de São Paulo e vêm me visitar na minha empresa, primeira coisa, pedem para mim levá-los no Gruta Azul. E é para mim fazer média com eles e quero faturar, eu levo no Gruta Azul Club que eu fico com a média lá em cima. O restaurante internacional, né? O prazer é de todas as maneiras que você quiser. É sensacional. O restaurante internacional tem. Vamos lá, olha aqui, o Internacional que tem que falar em prazer. Não, tem que falar em prazer. Quando saímos aqui... Quero dar com prazer um recado rapidinho aqui. Por favor. Nossa câmera aqui para o meu pai, hoje está de aniversário. Opa! Grande abraço. Doutor Pedro Martins, cirurgião plástico, parabéns pai, muitas felicidades. Um abraço, um abraço. E no final do programa, quando nós formos ao banquinho, ao barranco, dali, vamos para onde? Ah, está certo, está no Gruta Azul. Olha só, o Internacional que está... Mas pode jantar no Gruta Azul também. Claro, claro. Mas se come bem. Tem restaurante internacional. Olha só, o Internacional está negociando, está chegando aí o menino que estava no... É no Barcelona, né? No Real Madrid, melhor dizendo. No Barcelona B. No Barcelona B, né? No Barcelona B. O jogador que esteve no São Paulo... Gustavo Maia, né? É, o Gustavo Maia. Ele vai vir por empréstimo, né? Ele foi um jogador da base do São Paulo, então o Internacional... Até porque a janela está fechando aí, né? Agora, dia 31, fecha a janela. Para o exterior ainda até setembro, né? Mas no Brasil ela fecha agora. Então, esse jogador que está chegando aí, chegada prevista para amanhã, né? Ela já veio há alguns dias. Eu não me lembro desse menino aí. Não sei se tem algumas informações aí. Do meio para frente. Do meio para frente. Do meio para frente, né? Joga bem, pé direito, mas eu também não tenho... Na quilometragem vem ele jogando, mas ele vem muito bem recomendado. Mas eu vou te dizer uma coisa. É uma criatividade. Tem que elogiar. Ah, é que o Inter está com isso. Porque está trazendo os jogadores jovens que o pessoal não está sabendo, mas o Internacional então está vasculhando o mercado. Tem que dar o mercado. Sim, ele trouxe o Grossi, aquele para isso, né? Sim. Que é aquele do River Plate, que fazia esse papel. O Grossi. Não, das categorias de barro. Responsável pelas categorias de barro. Bom, ele é um jogador que foi formado na base, né? É assim, tem coisa que tinha. Não sei, no B, na B, porque daqui a um pouco, não sei. É, jogador de base bem recomendado, sim. Vamos ouvir aqui que o Edenilson, que é um dos grandes destaques do Internacional, né? O goleador, um dos goleadores do Campeonato Brasileiro, fala sobre esse momento internacional. É um momento importante, né? Acho que na competição a gente conseguiu crescer nesses últimos jogos. Teve mais tempo para treinar. Acho que isso também fez uma diferença nesses últimos jogos. E sete pontos de nove a gente sabe que é muito bom e a gente espera manter para as próximas partidas. Olha, ele, para mim, é um jogador com potencial gigantesco, né? Acho que todos estamos vendo isso e a gente que trabalha com ele no dia a dia sabe que a margem de crescimento que ele tem é muito grande. Agora, resta saber como é que o Aguirre vai montar exatamente o substituto do Lindoso, né? Que está fora desse jogo. Agora, as demissões do Internacional continuam, né? Hoje foi efetivada a demissão de um amigo, até o Caco, né? O Carlos Poison, que depois de 20 anos do clube... A gente está com ruído aqui, eu não sei que a gente está com o estúdio. Depois de 20 anos, né? De 20 anos, ele como médico do Internacional, ele foi demitido entrando exatamente nessa leva aí de várias demissões que aconteceram no Internacional. Ele, inclusive, ele foi... Ele estava na relação do que aconteceu na sexta-feira passada, mas só hoje ele foi comunicado. Então, é uma pena, né? E a alegação foi essa, redução de custos, né? Após duas décadas de trabalho internacional, o Carlos Poison, nosso amigo... Um grande profissional. Um grande profissional, o Caco. Mas é a situação financeira que o Internacional atravessa, atitudes, né? Se lamenta, demissão sempre é terrível, né? Mas ninguém, certamente, a direção não está fazendo isso apenas por fazer. Tá certo? Bom, a certeza você tem, se precisar reformar a sua casa e dar manutenção, pensando em construir. Então, o material de construção é lá na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo que você possa precisar para uma reforma da sua casa ou construir. Ou seja, e outros também, produtos luminários, refletores, lâmpadas leds, tudo você tem lá na Ferragem Lampião. Então, aquele atendimento lá, personalizado, VIP, toda a equipe do Gilberto, João Carlos, à sua disposição. Ou, se você tiver um problema aí, seu condomínio, sua empresa, tem o teleentrega. Está aí na tela os telefones para você utilizar o teleentrega. Você tem o endereço presencial também. O slogan da Lampião é um de estudão, ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado a ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande. Aquele banco está sempre facilitando a sua vida com os produtos que oferece o Banrisul. Agora, olha só, aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, agora tem 35%, vou repetir, 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate já pelo aplicativo Banrisul Digital. Se você não tem, baixe o aplicativo. Eu tenho o meu aqui, baixe o aplicativo Banrisul Digital e aí você terá essa facilidade, mais uma que o Banrisul lhe oferece. Bom, temos rodada de final de semana, a gente vai projetar amanhã também esses jogos. Mas só não pode ser de passar a entrevista do Miguel Angel Ramirez, o teu fã ou que tu és fã, diz ele que errou em assinar com o Internacional. Se ele soubesse o que era o ambiente do Internacional, ele não teria vindo. Pois é, depois de tudo que a direção fez, defendeu, manteve ele, e ele ainda tem a cara de pau dizer isso. Errou de novo. O certo sou eu que sempre meti o pau nesse cara, nesse caráter, nesse aprendiz que veio aqui só negar dinheiro do Internacional. Não só negar não, o Internacional contratou, não veio o Internacional. Ah, então parabéns à direção do Internacional, que também é meio aprendiz, e trouxe um treinador aprendiz. Ele falou... Se casaram. Ele só falou que só há dois clubes aí, né? Bragantino e Atlético Paranense, que são coerentes em termos de projetos. Só o Bragantino e o resto, não sei para ninguém. É, nesse aspecto ele não está errado, mas... Poderia não ter vindo, então. Não, acho que o Fortaleza... Também... Fortaleza, não tinha se lembrado. E dizem que é um clube extremamente organizado. Mandou para o São Paulo, hein? Extremamente organizado. E joga bom. E outra, tem técnico, né? É, são times de menor pressão, né? São times de menor pressão. Valeu, Caco. Valeu, Garbácio. Valeu, Napoleão. Como sempre, saímos daqui e vamos ao Barranque. Restaurante Cascaria, mais para o Rio Grande do Sul, referência nacional, né? É o complexo do Barranque e do Barranquim. Agora, sem mais aquelas questões aí dos protocolos, questão de horário, qualquer hora é hora para você curtir as delícias do Barranque e do Barranquim. Almoço, happy hour, janta, como você quiser. Agora, se você quiser curtir na sua casa também, não fica privado as delícias do Barranque e do Barranquim. Eu só vou ter em Teletrex, tem takeaway, delivery, como você quiser para curtir as delícias do Barranque e do Barranquim. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mota. Dois endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 81, 13 e a revenda da Avenida Ceará, 350. Agora, aquelas ofertas do Jeffs Custernal, as facilidades, melhor dizendo, olha, é só você passar em uma das revendas que você com certeza sairá de carro novo. Um carro zero, semi-novo, como você quiser aí, né? São permanentes as facilidades aí, as promoções lá da Kia São Mota. Agora, os adeptos de duas rodas também, né? Com a Suzuki São Mota. As facilidades são as mesas. Moto para passeio, moto para trabalho, como você quiser. E a Suzuki São Mota fica na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Mota. Preço e qualidade? Só tem um local para você encontrar preço e qualidade. É no Grupo Zafra. Lá você terá preço e qualidade. Está chegando aí RDC Shopping, né? Fique ligado, porque tem sempre ofertas aí que não dá para perder. Na sequência, vem cruzando as conversas, sempre um assunto extremamente relevante e importante. Então, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois toques, oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.